O book haul de outubro. É um book haul pequeno, mas com coisas muito interessantes. Eu vou começar pelo mais pequeno, que foi um livro que eu já tinha lido e que agora decidi ter na minha estante, que é este. Shaking Hands With Death, do Terry Pratchett. Este é uma talk, foi um ensaio que ele escreveu sobre a morte e o direito à morte assistida. Isto tudo ligado com o facto de ele ter Alzheimer. Ele foi diagnosticado com Alzheimer muito cedo e por isso a relação que ele tinha com estas temáticas é interessante. E foi um... eu ouvi este ensaio a ser lido e gostei bastante. Foca temas bastante pesados, mas foca em pontos muito interessantes. E eu tenho ali um livro que tem muitos ensaios escritos pelo autor, mas eu quis este porque este está de uma maneira diferente do outro livro. Depois, decidi que estava na altura de adicionar mais livros com histórias de fantasmas, neste ano, porque sim. Então, este é o The Mammoth Book of Victorian and Edwardian Ghost Stories. Eu achava que não tinha histórias de fantasmas suficientes e ainda não tinha nenhum que se focasse só e apenas nas histórias vitorianas e da época de Edwardianos. Não sei bem porquê, mas enfim. Então, como tenho gostado dos vários livros que são editados pelo Richard Dalby, aproveitei quando vi este livro e trouxe-o para casa. Um livro que eu andei... estou a comprar há imenso tempo, mas queria que tivesse uma capa interessante, porque todos os meus livros do Jules Verne têm capas interessantes, ou pelo menos que eu pessoalmente acho que são interessantes, e não estava a encontrar uma a um preço que eu me apetece pagar interessante. Até que encontrei esta, que é o 20.000 Leagues Under the Sea, as 20.000 Legos Submarinas, e eu achei que esta até era interessante. Por acaso, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas a Viagem ao Centro da Terra também tem uma capa muito interessante, mas que é o meu último livro. Obviamente que não comprei um duplicado do livro. Este é o último livro do Jules Verne que me interessa, e portanto já estava aqui para ser comprado já há bastante tempo. Espero lê-lo um dia destes. Inicialmente o objetivo era ainda lê-lo para o Saifia Challenge deste ano, mas com a sorte que eu tenho, se calhar, se calhar só para o Saifia Challenge do próximo ano. Mas pronto, fica já aqui nestante, e não há um livro muito grande, mas eu espero que vai ser uma boa leitura. Uma das novidades do mês anterior, The Heart of Kings, da Juliette Morillier, que é uma nova série da autora, e que obviamente tinha que ir viver aqui para as minhas estantes, apesar de eu ter duas trilogias completas da autora por ler. Portanto, ótimo, ótimo. E por último, um livro que eu gostava de começar a ler em Novembro, para ler no Histórias, é um livro Wine Punk. Como é que é? Ano 1, A Guerra das Pipas. Isto é um livro de uma pequena editora portuguesa, a Editorial Divergência. Eles enviaram-me este livro de contos. Eu estou, por acaso, bastante entusiasmada, porque para já a edição do livro por dentro, o design, está fantástico. E depois, porque isto é um livro de contos de autores portugueses, ficção especulativa, portanto, está ali entre vários géneros, incluindo da ficção científica, portanto, sou logo bem. E tudo à volta do vinho, que é vivendo eu numa zona de vinho, não necessariamente a zona onde se passa estas histórias, porque estas histórias passam-se na zona do Douro. Estão bem longe das zonas do Douro. Mas eu acho que vai ser muito interessante. E olhem para isto. Digam-me que esta edição não está espetacular. Eu acho que está. E acho que é ótimo para ir intercalando com outras leituras. E porquê Novembro? Porque Novembro é mês de Ano Histórias. Eu irei depois falar sobre isso mais para a frente. E eu acho que vai-se adequar muito bem juntar estas duas coisas. E foi este o meu book haul do mês. Já leram algum destes livros? Conhecem estes livros? Digam-me nos comentários e até no próximo vídeo.